Boa noite a todos, a todas. Boa noite a todos, esta é mais uma aula do nosso curso, curso de extensão universitária, um curso promovido pelo projeto Tela Crítica e pelo projeto Cinema em Análise, a organização do professor Giovanni Alves, da Unesp, eu e o professor Elton Fontes Menezes. E esse curso é uma produção da Rede de Estudos do Trabalho, que é uma rede de pesquisadores que estudam o mundo do trabalho e tem um compromisso também em discutir o Brasil, porque afinal de contas é fundamental nós discutirmos o Brasil. Esse curso é o Brasil através do cinema, é o ciclo 1 deste curso e hoje nós vamos discutir o filme Tudo Bem, de 1978, dirigido por Arnaldo Jabô. Então é um filme interessantíssimo para nós discutirmos já num período histórico de transição, não apenas de abertura democrática, mas também de transição de um projeto civilizatório, nacional e desenvolvimentista para um projeto de inclusão à globalização neoliberal. Então esse filme está nessa passagem e vai ser discutido pelo professor Maurício Orestes Parisi, que também vai estar conosco daqui a 15 dias discutindo outro filme muito interessante do nosso ciclo, que é Lúcio Flávio, que é Lúcio Flávio 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 de fazer uma análise crítica dos filmes. Eu queria só avisar para vocês que hoje nós encerramos de vez as inscrições. Nós abrimos excepcionalmente, então, a partir de amanhã, nós estaremos compondo, na verdade, quem é que está escrito, quem é que apenas está participando. Na verdade, nós temos dois status nesse curso. Tem o status dos que estão participando, assistindo às aulas, e tem aqueles que estão participando, assistindo às aulas, mas estão inscritos. Nós vamos estar comunicando, deixando bem claro isso, inclusive para mostrar qual é a vantagem de estar inscrito neste curso. E isso, a partir de amanhã, nós estaremos fazendo esse esforço. Outra coisa importante, gente, é que vocês procurem responder o formulário que o professor Wellington fez para nós conhecermos o público do nosso curso. Né, Wellington? Esse formulário vai estar aí no grupo do WhatsApp, o link, para que a gente possa estar tendo essa visibilidade, para nós até conhecermos quem, de fato, quer conhecer o Brasil através do cinema. Então, isso é muito importante para todos nós. Eu, agora, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Wellington Menezes. Por favor, Wellington. Obrigado, professor Giovanni. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Maurício. Nós estamos aqui no nosso terceiro encontro, terceira aula com o filme, como o professor Giovanni já comentou, tudo bem, do Arnaldo Jabor, de 1978. E, antes de passar a palavra para o nosso convidado, o ilustre convidado, o Maurício Fabrício, que o professor Giovanni já fez uma apresentação, e o Maurício depois pode complementar toda a sua formação, eu vou só para a gente situar algumas questões. Como sempre, vocês já devem estar mais habituados, eu vou pedir para que vocês desliguem o microfone, para evitar ruídos, atrapalhar quem está falando, e até mesmo a gravação. As questões, as perguntas, deixar no chat, para que depois da exposição do professor Maurício, eu vou selecionar as questões e formular essas questões para que ele possa responder de uma forma mais coerente, que seja de agrado a vocês, tá bom? Então, eu vou também aproveitar, só para mostrar, para a gente ilustrar, um pouco dos filmes feitos pelo Arnaldo Jabor, e, naturalmente, esses filmes, o professor Maurício vai comentar ao longo de sua exposição, de uma forma mais ilustrativa, para ver toda a carreira dele. Então, o Arnaldo Jabor, como já foi apresentado inicialmente para o professor Giovanni, ele começa, ele estreia com um curta-metragem chamado Circo, em 1965. Depois ele filma a opinião pública, inclusive a opinião pública de 1967, e o Pindorama de 1970, está até disponibilizado no nosso grupo, pedido até do Getúlio, que está aqui presente, assistindo. Em 1973, toda a nudez será castigada, e, em 1975, o casamento. E o filme que vai ser apresentado hoje, tudo bem, é de 1978, seguindo, que é a chamada trilogia do apartamento do Jabor, que é similar à de Polanski. Em 1980, tem o filme Eu Te Amo, que já foi comentado, e eu sei que Eu Vou Te Amar, em 1986. Em 1990, tem um curta-metragem, o segundo curta-metragem dele é o Carnaval, e, em 2010, ele fecha os seus trabalhos diante das câmeras com a suprema felicidade. Maurício, como eu havia dito, ele vai comentar um pouco desses filmes, além do filme principal, ele vai dar uma contextualização, e eu vou passar agora para o Maurício, que ele faça toda a sua apresentação, lembrando que as questões, por favor, deixe inscritas no chat, assim que o Maurício terminar a sua exposição, eu vou selecionar, e vou fazer as perguntas para o Maurício, ele vai responder, dependendo do volume das questões, pode ser um pouco dos minutos, tudo bem? Então, obrigado pela participação de todos e de todas. Maurício, a palavra está com você, muito obrigado. Obrigado, e agradeço novamente os professores de Ovanial, Alves e o Ayrton Menezes, pelo gentil convite, e eu sou professor de história, eu gosto de ser tratado assim, eu sou um historiador, marxista, cujo campo de pesquisa é a historiografia marxista, notadamente a britânica, mas outras, escrevi textos, artigos sobre isso, etc. Sou professor de escola pública, da rede municipal de São Paulo, isso é importante enfatizar, um professor de educação básica pode ser intelectual, também sou militante comunista, um pouco afastado, mas sempre, e um cinéfilo, e acredito na imensa potência do materialismo histórico para análise fílmica. Ah, e eu também sou palmeirense. Então, basicamente, essa é a forma da minha abordagem, eu não sou um crítico de cinema profissional, da área de estética, eu quero ver a história através do cinema, como até já foi discutido no nosso grupo de WhatsApp. Então, aí, a minha apresentação vai ter alguns momentos. O primeiro, eu vou falar do Brasil, que que era o Brasil de 78, aí é ótimo, porque eu já sou fonte histórica sobre isso, eu era testemunha colar, depois o Jabô, e depois eu vou verticalizar nesse filme específico. Para quem não havia nascido, 78 é o ano que a discoteca estourou no Brasil, Dance in Days, a Sônia Braga, não é? Então, talvez seja uma das memórias, foi o ano da Copa do Mundo da Argentina, que, no meu entender, foi roubada, porque o Peru entregou o jogo para a Argentina, e o Brasil terminou em terceiro invicto. Mas isso é aquilo que nós, os historiadores, chamamos de Petite Histoire, pequenas histórias, e pequenas histórias levam a pequenas políticas. 78, ele está no cruzamento de 77 e de 79, voltando para 77. O que que tem de interessante? De novo, brincando de pequena história, foi o ano que a Sadia lançou o Peru no Brasil, aquele que tinha um apito, era a novidade da época. Então, vocês já sabem esse hábito de substituir o pernil no Natal. Mas, esquecendo isso, 77 foi um ano crucial para o regime militar, para a ditadura civil militar, para a ditadura burguesa militar. em 77, ocorreu uma tentativa de golpe dentro do golpe, ligada ao militar chamado general Silvio Frota. Esse militar foi muito importante. O ajudante de ordens dele era um sujeito chamado general Heleno. Já ouviram falar dele? Qual que era a ideia? De que o governo era pusilânime no enfrentamento da esquerda e que eles poderiam voltar. Então, era preciso um governo duro. A justificativa disso vinha da Argentina, onde a direita fazia, a direita militar fazia golpes dentro de golpes. General derrubava o general. O Viola caiu, o Videla veio, veio o Gautieri, mas enfim. E aí, só que quem estava na presidência, o general presidente da época, era o pastor alemão Ernesto Geisel, que era um militar forte. Era um militar que vinha enfrentando o porão, o chamado porão, retomando o controle estatal da repressão. A repressão brasileira, ela trabalhava para o pessoal que gosta muito do termo sociedade civil, só queria lembrar que nessa época, o pessoal incomodou livros de Gramsci para a Amazon e ela só entregou Norberto Bobbio no Brasil. Então, veio uma profusão de sociedade civil contra o Estado. Mas quando houve a repressão armada nos anos 60, principalmente o governo Costa e Silva, a junta militar, o Médici, você tinha um braço oficial da repressão, você tinha os órgãos oficiais e você tinha uma combinação, aqui em São Paulo era a Operação Bandeirantes, principalmente, que geria... Olha, né, a primeira parceria público-privada no Brasil foi para fazer tortura. O doicote na rua Tutóia, no Paraíso. Só que esses caras começaram a sair do controle no Rio de Janeiro, o famoso bicheiro, o capitão Guimarães, que começou a achacar, a assaltar contrabandistas, porque era muito comum essa ligação, essa ligação com o submundo para conseguir informantes. E esse pessoal foi o pessoal que, em 1975, matou o jornalista comunista Vladimir Herzog. O Geisel fez toda uma troca de pessoal, substituiu a linha dura, não que o Geisel fosse bonzinho, só o Hélio Gaspar ia achar isso, ele defendia, inclusive, a execução. E ele já havia sido preparado, já, em 1978, a sucessão dele, que o chefe do SNI, o Serviço Nacional de Informações, deveria substituir alguém também envolvido, até a medula, nesses processos autoritários. Ele se chamava João Batista Figueiredo, filho de um general, irmão de general. Eu lembro de uma musiquinha do Juca Chaves, da época, Upa, 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 cavalinho sem medo. Leva para Brasília o presidente Figueiredo. Figueiredo é aquele cara que toma posse em 1979, que dizia que preferia cheiro de cavalo do que cheiro de povo. Tem uma foto famosa, em Florianópolis, da menininha que faz cara feia e não o cumprimenta. O Figueiredo, ele teve uma preocupação de usar o máximo possível trajes civis para limpar a imagem da ditadura. Em 1974, foi contratado um consultor, um cientista político americano, que me deu branco agora, é o autor do livro Choque de Civilizações, de Acho. O Rabo fez uma tese sobre ele, Samuel Huntington, que foi consultor da ditadura, que recomendou a estratégia de uma transição sobre controle. Então, debelada essa tentativa de golpe do Silvio Frota, que contava como base a Brigada Paraquidista no Rio de Janeiro, comandada por Hugo de Abreu, que foi o sujeito que deu a solução militar para o Araguaia. A terceira brigada em Goiânia, pertinho de Brasília, foi debelada. Porém, esses ambientes, só vou fazer uma fugidinha, esses ambientes da Brigada Paraquidista, que tinham cujo lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ela formou um caldo de cultura extremamente autoritário entre os militares. O Bolsonaro saiu de lá. Eu gosto muito do termo General Heleno, desse neofrotismo do que alguns chamam de partido militar, mas eu fugi um pouquinho. Em 1977, também, havia, desde 1974, começou a pitar a possibilidade de vitória do MDB na própria instituição que foi o Colégio Militar. A vitória de senadores, a vitória de governadores, caso houvessem eleições diretas. Isso fez com que o Geisel lançasse algo conhecido como o pacote de abril em 1977, que foram medidas para retardar uma vitória eleitoral da oposição. Por exemplo, o famoso senador biônico. Um em cada três senadores de cada estado seria nomeado de forma indireta pela Assembleia, pelo governador. Inclusive, esse termo biônico era porque fazia muito sucesso dois seriados americanos, dois rematados, como se falavam, o homem de 6 milhões de dólares e a mulher biônica. Mas vamos continuar. então, 1977, debelamento do golpe do Silvio Frota, debelamento de uma possível vitória eleitoral da oposição e lançamento do segundo PND. do segundo PND. Plano Nacional de Desenvolvimento. Lembrando que o período de 68 a 73, momento de intenso crescimento econômico, foi chamado de milagre brasileiro. Só que, com a crise do petróleo, a economia brasileira, que era uma das justificativas, inclusive para legitimação do regime, principalmente entre a classe média, tudo bem um filme sobre a classe média, começa a ruir. E isso fortalece já, tem uma grande conferência na Unicamp em 1965, organizada pelo Paulo Sérgio Pinheiro e os outros eu esqueci, sobre a discussão de autoritarismo, aparecem brasileanistas como Alfred Stepan, Arno Mayer, que é um grande historiador marxista, participa, Eric Robsbaw participa, porque ele tem uma amizade pessoal com o Fernando Gasparian, editor da editora Paz e Terra, que é deputado do MDB, e que já começa a costurar com setores mais liberais, vou citar o nome que é conhecido, Severo Gomes, que era político, ligado ao proprietário da Cobertores Paraíba, está na hora, está na hora, e que falece também junto com o Ulisses Guimarães na queda de um helicóptero. Então, a partir de 1975, você tem entre a classe dominante empresarial, uma certa insatisfação com a crise, e o bode expiatório dessa crise é a extrema centralização estatal. Isso faz com que haja uma aproximação liberal com a oposição. Nós temos aí o MDB crescendo, o Geisel botando uma ordem para fazer aquela transição lenta e gradual, o receituário de outros, como o Huntington. E o MDB, ali, tentando crescer, o conceito de sociedade civil começa a entrar em voga muito fácil a ideia de que uma nova constituição, uma nova cultura política iria colocar no passado, limpar esse passado histórico cuja autocracia do golpe insiste em manter. Vamos para 79, um pequeno pulo, o que acontece em 79? A anistia. As pessoas voltam, exilados importantes, Miguel Arraes, Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, Fernando Gabeira, e você tem aí uma recomposição política que vai levar, eu não lembro exatamente, quando, no fim do bipartitarismo, uma reforma anicia em 79, a eleição de 82 para governador e deputados gera multipartidária, cinco partidos, a Arena que vira PDS, o MDB que vira PMDB, o PDT procurando a herança do velho PTB de 64, um PTB da Ivete Vargas que foi uma manobra, um casuísmo e o PT pegando uma série de manifestações contra o regime, a Igreja Católica e os partidos comunistas atuando ainda no âmbito do PMDB, só vão ser legalizados na época da Constituinte. Fiz esse parâmetro 77, o parâmetro 79 e vamos para 78. O que acontece em 78? Uma retomada do ciclo de greves operárias que tinha se findado pela repressão em 68. As grandes greves do ABC, mas também Belo Horizonte, também em contagem pelo Brasil afora, você tinha setores muito aguerridos como os metalúrgicos, mas também um setor extremamente que foi desmontado pela revolução, a reestruturação produtiva, que foi os bancários, os bancários eram uma potência. Hoje são ali um espectro do que já foram, os professores, enfim, categorias de massa. e muitas dessas greves surgiram por conta das contas da reposição inflacionária. Não sei se alguém se lembra, o pessoal dizia a inflação do Chuchu, principalmente contra o Delfim Neto, que era ministro naquela época. Agora ele é um progressista, mas enfim, isso é o curso do professor Giovanni. Então, nesse momento, a alta da inflação e a defasagem do poder aquisitivo real, dado pela inflação crescente, eu lembro que aquilo vai explodir no governo Sarney, fez com que houvessem muitas organizações de movimentos e campanhas contra a caristia. Aqui em São Paulo, no ABC, você tinha movimentos contra a caristia, ligação com a igreja católica, e é muito interessante que quando a Elvira, personagem Fernanda Montenegro, conversa com a empregada dela, reclama do marido que ele está gastando dinheiro com a amante, a Valdete, e que não tem, conversa lá quando os operários estão batendo rango, a marmita, falar caristia, está tudo caro, etc. Então, essa campanha pela caristia era muito forte, 78, a campanha pela anistia ainda, movimentos de moradia, tudo isso gerando, tudo isso contribuindo depois para a emergência da principal força de esquerda que hoje no Brasil que é o PT. Não vou discutir o quanto de esquerda é isso. Então, esse triênio 77, 78, 79, o Figueiredo toma posse e tem anistia. Marca a era de transição. Aí nós vamos ter 79, 85, o presidente Figueiredo. Apesar de certas liberações, o aceite do habeas corpus, etc., ainda é o período da ditadura militar. São 21 anos, que nem o filme do Camino Santana, 64, 85. Um historiador sério, respeitável, embora discorde dele, foi meu professor, Daniel Marão Reis, ele disse que a ditadura acabou em 79. Eu não concordo. inclusive, ele estava na cadeia, ele saiu, ele participou do, quem assistiu o documentário Ecos, 56, ele participou, ele era do MR8. Então, acho que até pelo histórico de vida dele, ele precisaria repensar muito isso, porque ainda há uma tutela militar, inclusive depois de 85. Vamos para o Jabor. O Jabor nasceu no Rio de Janeiro, filho de um militar de origem libanesa, árabe, Jabor, de uma dona de casa, de origem alemã, nasceu em 1940, ou seja, ele tinha, ele teria 24 anos em 64, ou seja, mas na vida adulta, que eu considero a partir dos 18 anos, ele teve 6 anos, ele viveu o período Juscelino, e ele viveu o período João Goulart, e viveu o golpe, e viveu o pós-golpe. Um rapaz de classe média que vai, influenciado pelo neorrealismo italiano, como todos os cinemanovistas, influenciado também pela Nouvelle Vague, quando ele não estava tucanando, eu gostava de ver no jornal da Globo os comentários que ele fazia sobre Godard, a Nouvelle Vague francesa, ele tinha cultura cinematográfica, e que faz parte daquele movimento de reformas de base, o Brasil precisa mudar, precisamos eliminar o atraso, etc., precisamos levar consciência de classe, não vou fazer a discussão teórica disso, só nas perguntas, e nós temos o quê? Nós temos a grande frustração, a frustração da derrota, uma derrota sem resistência, eu vi uma entrevista do Roberto Requião, que não era revolucionário, ele mesmo se considera nacionalista, ele estava fazendo serviço militar, o CPUR, lá no Paraná, ligado ao Partido Socialista Brasileiro daquela época, não o da Tabata, e que os caras falaram, não, não, só vocês existem, aí eles foram no quartel, pegaram armas, fuzis, e aí quando eles foram na sede do Partido Socialista, todo mundo tinha fugido, aí eles de novo, com muita cautela, devolveram as armas para o quartel como se nada tivesse acontecido. Então, em 1964, com raras exceções, Gregório Bezerra, em Recife, apanhando, não houve muita resistência. Há casos de militar assassinato, os militares foram a principal categoria perseguida, mais de 10 mil, por exemplo, a senhora Terezinha Zerbini, cunhada do médico Zerbini, que fez o primeiro transplante, esposa do general Euclides Zerbini, foi torturada de forma bárbara, inclusive os primeiros militares. No período de 1964, 1968, há um acerto de contas com os próprios militares. A primeira tentativa foi em Caparaó, o pessoal ligado ao MNR, Movimento Nacional e Revolucionário, que tentou um foco de guerrilha. Há um documentário sobre isso, inclusive feita pela sobrinha de Aura e Alverberg. E depois com o racha, os rachas do Partido Comunista Brasileiro, havia o racha anterior, o partidinho, o PC do B, que uma estratégia maoísta queria fazer uma guerrilha rural no Araguaia. Mas você começa, a maior parte das organizações de luta armada veio do PCB, MR-8, aqui em São Paulo, ALEN e vários outros. Tinham grupos regionais, como as Forças Armadas e Libertadores Nacional e Ribeirão Preto. Nós sabemos que a guerrilha fracassa, incomoda, ganha visibilidade, mas ela fracassa com a morte da maioria dos integrantes e o exílio. Para os especialistas, 73. 73 seria o fim da luta armada, embora algumas organizações existiram depois de um certo tempo. A ALN existiu até 1980. Ela se dissolve para se fundir no PP. Bem lembrado, você tinha a VPR também, que vinha de uma matriz da Polop, que era uma organização importante. Então, você tem um bater em retirada da esquerda armada, da esquerda política, que vai tentando conseguir algo pelo MDB, esse caminho já está certo. Você tem, inclusive, pelo MDB, representação de deputados comunistas, nacionalistas, que isso coloca, e, seguindo Roberto Schwarz, naquele artigo famoso, Cultura e Política, 64, 68, há ainda uma hegemonia cultural da esquerda tentando situar isso melhor com o historiador, há uma grande hegemonia na esquerda nos meios letrados, nos meios aculturados, nos meios urbanos de classe média. Pessoal, que lia... Eu lembro que eu conversei, tive a oportunidade de conversar com o professor Antônio Roberto Espinosa, que foi dirigente da VPR depois da morte em Delamarca, ele, que era um operário, fez serviço militar, ele conta que, no início dos anos 60, no ginásio, Ensino Fundamental 2, ele e os amigos discutiam formação econômica do Brasil, do Sérgio Furtado. Hoje, você não consegue nem discutir um livro como esse, seminal, que pode ser criticado e deve ser criticado num curso de graduação. Imagine em AD. E outros vão dizer que o Sérgio Furtado é um homem branco, heteronormativo, etc. Ele não era muito branco, mas, enfim. O empobrecimento intelectual, e eu diria cognitivo, que vem com o golpe é uma coisa assustadora. Eu sou professor, eu tenho alunos do ginásio, eles não conseguem ler nenhum livro didático. Talvez seja, em parte, minha culpa, mas não é só minha culpa. Mas vamos avançar. Então, o Jabor, ele começa naquela linha, ele tem uma pequena participação no filme do Cacá Dieg, seu colega, chamado A Grande Cidade. É um filme com a Nessie Rocha, a irmã do Glauber, Glauber, Glauber é o deputado, Rocha, e o Antônio Pitanga. Ele faz um cine, um americano que faz parte de uma entrevista. é uma ponta, ou como os americanos falam, uma camel. Então, ele é ligado a esse pessoal, ele é do pessoal do jornal, Correio da Manhã, da Crítica, e vai fazer o documentário sobre a opinião pública. A opinião pública que está ali, que está ali para vocês assistirem, e o YouTube é interessante. É um documentário que discute qual que é o modelo do CPC, etc., dos cadernos do povo brasileiro, é o modelo que um grupo militante, abnegado, não necessariamente autoritário, vai levar a consciência revolucionária. E o que o Jabur faz em opinião pública? Ele morre. A opinião pública é ali complicado. Do ponto de vista cinematográfico, tem um diálogo com um sinácio soviético chamado Ziga Vertov, a Câmara na Mão, o Cinema Verdade, o Olho, o Vladimir Herzog também era fã disso. Ele vai criar um jornal na TV Cultura que chegava com a entrevista. O Ziga Vertov tem influência também no Eduardo Coutinho. Deixar o sujeito falar. Prestem atenção no que eu falei agora. Deixar o sujeito falar. Não é chegar e falar para ele olha, seu Edgar, a mais-valia vai acabar. O problema é que ele não sabe o que é a mais-valia. Mas ele sabe que é explorado. Que nem o Fabiano de Vidas Secas que não sabia fazer a conta, mas ele sabia que estava explorado. Então, vamos fazer. Só que, simultaneamente, a duta armada, eu não gosto da palavra, começa também um desapontamento. alguns chamam de desbunde. Eu acho uma palavra um pouco preconceituosa e não dá conta. Que é o fim de uma era. O que eu estou escrevendo aqui? Ah, não vi. Que é o fim de uma era, de ilusões. Você tem o Goldar também na mesma linha. Eu acho que talvez o Jabô seja o mais tardiano do cinema novo. E você tem, precisa voltar. Quem é esse povo? Aí ele vai fazer um filme do Pindorama que está disponível. Pindorama é o nome Tupi para aquilo que veio se chamar depois, Brasil. Aproveitar que a gente está em abril, as pessoas discutiram muito, Pitaco de Profissão de História. Se foi descobrimento do Brasil, se foi invasão, se foi achamento. E vou falar uma coisa que choca. Não foi nada disso. não existia Brasil. O Brasil é um processo, é o resultado do processo histórico da colonização. O Brasil é um produto de relações sociais que iniciam na época da acumulação primitiva de capital. O Brasil é sociedade. Não é como o Krenak imagina que o Brasil é a natureza. Mas aí é outra discussão e eu não quero ser cancelado. Então, o Jabô, ele vai mergulhar. O que é Pindorama? Um filme alegórico, mas eu acho que talvez é um filme triste. Aqui é a Terra de Índio. Mas o que aconteceu? O que é isso aqui? Eu acho até que ele está menos deprimido que o Glauber. Mas ele está discutindo. E aí tem um encontro com a obra do Nelson Rodrigues. Eu respondo nas perguntas, Getúlio. Eu não sou muito conhecedor do Pindorama, mas eu respondo. Do Nelson Rodrigues, que é um autor que era considerado maldito. No meu modesto entender, ele faz as duas melhores adaptações da obra do Nelson Rodrigues para o cinema. a terceira é o Boca de Ouro do Nelson Pereira dos Santos e depois nós temos algumas que vão no ritmo da pornochanchada. Enfim, porque a grande questão do Nelson Rodrigues não é como que eu explico isso. Ele fala, olha, não existe pecado do lado de baixo do Equador, como cantaria o Neymato Grosso nessa mesma época. É que essa safadeza, não quero parecer moralista, essa sacanagem faz parte de um processo de sociabilidade. E um processo de sociabilidade também é um processo de acumulação capitalista. Não sei se eu fui claro para vocês. Então, ela faz parte, como diriam, uma peça que a Companhia do Latão montou aqui em São Paulo, Patrão Cordial. é uma sociabilidade ao mesmo tempo e ele mexe com a família. Eu não gosto muito dessa abordagem, de ficar lacrando família. O primeiro filme, Toda a Nudez Será Castigada, é a história de um viúvo, Paulo Porto, que tem um filho, um adolescente, e que se envolve com uma prostituta, a Geni. Não sei se daí que o Chico Buarque tirou o nome para a música. E que ele passa a ter uma dependência, ela se envolve com o filho, ela também é uma pessoa translocada, tem surtos moralistas, reiterando aquilo que o Tim Maia falava. Há toda uma crise dessa família. O mais pesado, o mais fascinante para mim é o casamento, com o mesmo Paulo Porto, que é uma atriz que fez muito sucesso, muito bonita, Adriana Prieto, que era argentina de nascimento e que faleceu muito jovem no ocidente. é a história de um pai que a filha vai casar e ele está tendo crises porque ela vai casar, porque ele tem uma paixão incestuosa que ele quer controlar a moça. É um filme para quem fica ali postando em rede social, a família tradicional brasileira de uma forma superficial e bronca, aquilo é uma crítica sobre a família tradicional, não sei se é tradicional, sobre a família de classe média. aí coloco um elemento da minha proposição que é o seguinte, naquele processo de desilusão, A Guerra Acabou, nome de um filme do Goldar, o Jabôr se volta para a sua própria classe, a classe média, tentando entender, olha, a gente tenta, no fundo, a gente não entende o povo, vamos voltar para a raiz e olha como a nossa classe também é perversa e pervertida e aí talvez ele faça o filme que coroe, não é escrito pelo Nelson, não é do Nelson Roderick, que é o Tudo Bem. Esse filme para mim tem uma recordação pessoal, uma memória pessoal, que quando eu ingressei no curso de história da Universidade de São Paulo, havia um cineclube dos alunos e foi um dos filmes que eu vi. Teve o Nascimento de Uma Nação, o Macbeth, do Orson Welles, filmes do Vim Verdes, do Exoc, porque o cineclube tinha convênio com o Instituto Goethe de São Paulo, mas o Tudo Bem, eu acho que o único brasileiro que eu lembro de ter visto, eu achei uma coisa fascinante. e aí o Jabor ele está fazendo um inventário do classe medismo. Você pode tirar, fazer uma leitura à esquerda, não dá para confiar nesses carros, é uma leitura à direita, o mundo é assim mesmo. Se você pegar os dois filmes posteriores, eu te amo, são filmes também de apartamento e aí com uma pegada sexual de pessoas que estão tentando usar a sexualidade para ter um sentido de existência, isso vale para os dois, é algo muito interessante para o momento presente aqui em 2024, a salvação pela sexualidade, a genitalização da consciência coletiva, esse termo é meu, quem usar tem o que me dá crédito. e você vê o filme de apartamento, é de 188, e eu achei muito interessante que tem um cineasta que eu gosto muito chamado Héctor Escola, que também ele faz filmes com o único cenário, o mais famoso que deve conhecer é o Baile, inclusive um filme sem diálogo, tem um filme chamado A Família, que são três gerações com o Vitório Gasman, que passados do mesmo apartamento da Itália, de antes da Primeira Guerra Mundial até a Itália, aspas, democrata, passando pelo fascismo, e um outro filme menos conhecido ainda chamado Terraço, que são amigos que costumam se reunir de várias tendências, tem um deputado comunista, o Vitório Gasman, mas são filmes que são criados microcosmos, isso era uma tendência, uma trend do cinema daqueles final de 70, anos 80. Então, eu creio que o Jabor estava dialogando com isso, estava dialogando principalmente com o cinema italiano, quem assistiu o filme, espero que todos, quem assistiu o filme chamado Teorema, de Pier Paolo Pasolini, tem uma chupada violenta do Teorema, e eu vou falar depois, de uma cena, Teorema também, um filme sobre uma família burguesa, no caso, mais rica. A primeira cena do filme é impactante, você tem um homem velho escrevendo na máquina de escrever, eu acho que os mais jovens não sabem o que é isso, digitando na máquina de escrever, para não ficar um cacófago, uma carta para um jornal reclamando que os frigoríficos, olha de novo a questão da carestina, estão escondendo a carne para a especulação, e olha também o materialismo, a materialidade, melhor dizendo, daquela vida social. E aparecem três figuras fantasmagóricas, é muito interessante, as bruxas de Macbeth, esqueci o nome dele, Januário, do Paulo Gracinho. Então, você tem um que é um integralista, um ator chamado Jorge Louredo, ele está muito bem, o Jorge Louredo, ele fazia um personagem chamado Zé Bonitinho, os mais jovens não devem conhecer, ele tinha o pente do Zé Bonitinho, Topetão, então ele faz um integralista, faz a não, tem um outro, são amigos falecidos, são fantasmas na memória do Januário, são fantasmas na memória do Januário. Tem um outro que é um poeta, romântico, Cressivo Castro Alves, e tem um imigrante feito pelo Fernando Torres, esposo da Fernanda Montenegro, que é um imigrante italiano, que montou um pacifício, que fica reclamando, olha, eu sou um liberal, eu trouxe progresso, vocês não me valorizam, ficam com esse negócio de galinha verde, e que depois o pacifício dele é vendido para uma empresa americana. Em 78, eu aprendi isso na escola e depois ensinei ainda, no comecinho dos anos 90, havia uma fórmula tríplice da industrialização brasileira, que era o quê? Um pé eram grandes empresas nacionais, outro pé era o Estado, lembro das estatais, ela fala em um determinado momento de Funai, Funabem, personagem da Fernanda Torres, e as corporações multinacionais e o IED, investimento externo direto. É muito interessante que a filha casadoira dela, a Regina Casé, que inclusive está mostrando a verdadeira origem de classe, não acredita que ela é da periferia, ela se, como diria a minha mãe, ela se embeça por um americano, o Pereira, é sempre um tipo muito peculiar, que é o empresário americano e a família quer terminar a obra para fazer a recepção para esse empresário americano. preste atenção nas três pernas desse tripé. Não sei como hoje está, até sei. O tripé do Estado está indo embora, o tripé brasileiro empresarial se enfraquece e o tripé externo se fortalece. O professor Prínio de Arruda Sampaio Jr., ele disse que é a marcha do Curupi, o país vai para trás. é uma regressão neocolonial, mas enfim, é uma outra discussão. Mas naquele momento, o Brasil estava no finzinho, o Brasil ainda estava crescendo e o Brasil no século XX se industrializou mais rápido que a Inglaterra da Revolução Industrial. Ele vai estagnar nos anos 80, na época que volta a chamada democracia, etc. Então você tem esse casal, o Januário é um funcionário público aposentado que foi jovem nos anos 30, casou nos anos 40. Os anos 40 e 78 não era algo tão distante para nós, se tornou. E teve essa formação. Repara uma coisa muito interessante, havia o hábito naquela época de escrever cartas para jornal se posicionando. Eu lembro de ver isso no Estadão, aqui em São Paulo, falando que é algo muito interessante que é algo muito interessante que é a chamada opinião pública, um dos fetiches da democracia liberal. Repara, o Januário está escrevendo, ele representa a opinião pública e... Juarez. Só me lembro. Juarez. Juarez, Maurício. Juarez. É, tudo igual. É que eu lembrei do Vasco, em Januário. para o Getúlio, aí, o Tripé, o empresariado nacional, grandes corporações, o Estado, aquele monte de Brás, Eletrobrás, Petrobrás, Nutrebrás, e as empresas, corporações transnacionais. Eu lembro que naquela época um setor que era muito forte era o setor alimentício brasileiro. havia a sica que tinha um elefante, o extrato de tomate, a sica que vinha do vale dos pequenos produtores de Santa Catarina, o vale de Itajaí, mais ou menos. Hoje, toda essa produção está nas mãos ou da Kraft, americana, ou da Bungie Bor, que surgiu na Argentina, mas eu acho que não deve ser mais Argentina, não. Então, você está transnacionalizando. ao mesmo tempo, você tem esse fetiche da Penal Pública, você tem um apartamento, ele tem uma biblioteca, reparem no detalhe, ele é lotado de coisas, ele é over, muitas estátuas, muitas fotos, há um livro que toda pessoa séria de ciências humanas precisa ler, na verdade, é uma trilogia, que é uma tetrologia, o primeiro é a era das revoluções do Erich Hobsbawm. Tem uma passagem muito interessante, ele até coloca umas imagens, do interior das casas burguesas, tem um estilo chamado Biedermeyer, em alemão, é aquela casinha com um cinzeirinho de porcelana, o biberlot, aí a toalhinha de crochê embaixo do cinzeiro, feita pela tia, solterona, então aquela casa over, ainda é uma época moderna, hoje, numa época pós-moderna, vão ter lofts, minimalistas, telas abstratas, telas abstratas, espaço, sei lá, Feng Shui, Feng Shui, aquele tipo de coisa. É interessante que é uma época moderna, encontro na decoração, você pode achar over exagerado, mas são referências de historicidade, de arte clássica, do período heróico burguês, diríamos assim. Então, esse apartamento mostra que ele é um sujeito e ele tem na sua formação um DNA, os três fantasmas, os três espectros, são o DNA daquela classe média. teve um pé integralista, o integralismo foi muito forte no Brasil, gosto dos estudos do meu amigo Renato Dota, telífonos interessantes, ele também é palmeirense, então, já é uma recomendação que mostra a sobrevivência do integralismo. o movimento integralista, o Plínio Salgado, se exilou após o pute integralista de 1938, mas em 1945 o integralismo voltou como PRP, Partido da Representação Popular. Durante todo o período da Constituição de 1946, ele teve representação política. Quando tem o golpe, o PRP voluntariamente dissolve para se agregar à arena, para comprar à arena. E o Plínio Salgado sempre como deputado, ele vai ser deputado pelo Paraná até os anos 70, pela arena, ele morre como deputado da arena. Só por curiosidade, o PRP ele quis o MEC, Ministério da Educação e Cultura, e ele colocou principalmente sua ala jovem, chamada Águias Brancas, para criar no MEC. Foram os integralistas do MEC depois de 1964 que criaram essa coisa chamada Organização Social e Política do Brasil, o SPB, e Educação Moral e Cívica. Inclusive, um dos Águias Brancas foi o governador de São Paulo, José Maria Marim. Então, o hábito pós-moderno faz nós apontamos como a direita nasceu do éter, ela nasceu do cara conservador, porque ele é branco, porque ele é monogâmico, não sei o quê. Mas, na verdade, há fios condutores da historicidade da direita no Brasil. Nada surge do nada. Os gregos já sabiam disso. Então, você tem lá um fio integralista. Isso foi esquecido pelos analistas da esquerda. e esse fio, esse córrego, pode virar um rio. Você tem lá o empreendedorismo, que hoje o personagem do Fernando Doutor poderia ser neoliberal. E você tem a visão romântica, que acaba sendo morta. Eu diria até, citando Gramsci, aqueles três são um bloco histórico, o amálgama da consciência de classe do... Fala o nome, Wellington. do Paulo Grassim. O personagem do Paulo Grassim. O Juarez? Juarez. Depois eu respondo as perguntas. Então, nesse sentido, você tem um cara ali que até foi boênio. Ele gostava de frequentar as polacas da Lapa, que eram moças, escravas brancas, trazidas para fingir que eram francesas, até, ele gostava de uma cantoria, de um samba, mas, ao mesmo tempo, o imperativo da vida burguesa o colocava no lugar. E aí tem Elvira, a esposa dele, a típica esposa, dona de casa, uma mulher que está muito frustrada e desconta, eu não sou da área psi, aqui tem uma outra, que desconta a sua frustração existencial com a reforma. Reparem na frase dela, eu estou esperando 26 anos por essa reforma. É muito tempo, né? Ela que é e principalmente frustrada sexualmente, ela não acredita que o Juarez está impotente, não tinha Viagra naquela época, e acha que ele tem uma amante. Aí ela tem os delírios, ela vai se benzer, etc. mostra o desgaste daquele tipo de relação, não necessariamente por ser monogâmica, o tipo de relação burguesa-matrimonial. Aí você tem dois filhos, a Regina Cazé, que faz o papel de uma, vou usar uma expressão, daquela menina coquete, ela deve usar meia colorida com sandália, que era moda naquela época, que quer arrumar um namorado rico, até enganada, você pode dizer, ah, é uma leitura machista, não sei. Se for dessa forma, tem leite, Macbeth é produto do machismo do Shakespeare. É uma moça que quer se dar bem. Você tem lá o Luiz Fernando Guimarães, como filho, que já é o cara carreirista dessa empresa executiva, que já está conectada com o capital transnacional e que vai ter todas essas coisas de proatividade, de não sei o quê, então o casal de filhos está adaptado para a nova geração da sociedade burguesa que se forma. Você tem uma primeira empregada, aparentemente mais pacata, chega uma segunda empregada, negra, às vezes é mota, que, na verdade, ela se prostitui também para se virar, porque ela não quer ser só empregada de madame. É muito interessante até ela, que seria personagem de origem humilde e popular, ela canta duas canções, uma é o Mestre Sala dos Mares e a outra como os nossos pais, do Belchior, que fazia muito sucesso na época. Às vezes, é mota cantora mesmo, mas reparem que essas canções chegavam bem mais abaixo da classe média. Aí surge uma indagação. o que aconteceu? Quando que a MPB perdeu o P? E esse pessoal, os setores populares, se afastaram dessa música, eu acho que tem mais qualidade, desculpe o meu elitismo democrático. Então, e há um zelador, e há um mestre de obras que cobre um grupo de operários, aí é muito interessante. tem autores famosos ali, o Anselmo Vasconcelos, o José Dumont, o Estênio Garcia, e basicamente eles são nordestinos. No Rio de Janeiro, todo nordestino vira Paraíba, em São Paulo vira Baiano. Não vou discutir isso, vou deixar para o Marcos Banho. E estão lá em situação precária, aí o empreiteiro cobra dele, e fala, aqui é a gente, eu achei muito interessante esse contexto aqui, a gente está fazendo bico, a gente não é nada. Moramos na favela, muito interessante, a expansão da favela carioca, inclusive, isso faz um link com o Lúcio Flávio, passageiro da agonia, e nós estamos aqui sobrevivendo. Aí eu acho muito interessante, isso é um dos momentos mais históricos do filme, e tem um link com a própria filmografia do cinema novo, lembrando, 1978 são só 14 anos depois de 1964. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma das temáticas do cinema novo, Rui Guerra, Glauber, Nelson Pereira dos Santos, era o Nordeste. Do Nordeste revolucionário iria sair o nosso Soviet, O Francisco Junião até fez propaganda, mas na hora H não deu certo. Ia sair, a nossa Revolução Cubana iria sair do Nordeste. O que aconteceu? Não saiu. Então, todos os rebeldes primitivos, para usar a expressão do Eric Robsbaw, começaram a encher, a inchar as metrópoles brasileiras. Aqueles operários da reforma, da construção civil, eles são os guerrilheiros que não foram da Serra Maestra brasileira. Aí, há um balanço do Estado Novo, mas isso é uma descrição de um processo histórico real. A não reforma agrária, a não democratização do campo, inchou a sociedade brasileira e criou esse problema urbano, a periferia. Eu nunca vi usar tanto essa palavra, a periferia, mas ninguém sabe o processo social que constituiu o inchaço urbano brasileiro. Inchaço urbano parece que eu estou usando de forma perogiorativa. Então, essa grande massa, ainda católica, ainda no catolicismo rústico, para citar Eduardo Warnaert, ainda conectada com um certo espiritismo, com uma certa urbana, ou como o Gracindo fala, macumba, ainda está resolvendo suas necessidades espirituais dessa forma. Vai mudar na nossa época. E vocês já sabem do que eu estou falando, mas eu não vou entrar nisso. Então, muito interessante esse operário. Aí a gente vai fazer um link com o homem que virou suco, que vai ser discutido pelo professor Wellington Menezes, como que ele vai se reidentificar nessa cidade. Que identidade ele vai ter? Identidade em si não confunda com identitarismo. então eles são trabalhadores. Eu até ia pegar a Natália Goss e o Robesmael. Eu vi o Robesmael pessoalmente em 1988 com esse zóio que a terra de comer. Ele era uma figura imponente. Há um livro que eu recomendo, A História da Vida Privada no volume 4. Volume 4. História da Vida Privada no Brasil. Volume 4. É um volume amarelinho. Eu não vou pegar porque está meio longe aqui. e não quero cortar o fluxo. Tem um artigo do professor João Manuel Cardoso de Mello e do professor Fernando Antônio Novaes que ele analisa esse capitalismo brasileiro, essa socialidade. Eu acho um artigo fantástico. E ele monta como a classe média vai ter um padrão de vida composto, embora ela não ganhe, ele é um aposentado, ele vai ter rendimentos declinantes, decrescentes, pela abundância de uma mão de obra barata no setor de serviços. Você vai poder, são exemplos do próprio livro, você vai poder comer pizza porque o pizzaiolo ganha mal. Você vai poder receber entrega porque o entregador ganha mal. Você vai poder botar seus filhos numa escola particular porque os professores das pequenas escolas e das grandes também ganham muito mal. então essa classe que se identifica muito pelo consumo e pelos serviços, ela se beneficia dessa abundância de mão de obra, inclusive você tem a seleção das empregadas, trazidas pelas não reformas e base da contra-revolução de 64. É um elemento interessante, principalmente aquela cena que o José Dumont está com a família e não tem onde ir, tem despejado, está procurando outro barrago. O desespero dessas pessoas, aquela cena é importante por outra razão, toda uma coisa que é intrínseca à classe média, o sentimento de caridade, filantrópico, aparece, mas, naquele primeiro momento, mas, quando é preciso a solução social, assusta. assusta. É muito bom ir lá, tirar foto com o padre Júlio Lancenotti de vez em quando para qualificar sua renda social, mas, pensar no trabalho duro é legal. É muito bom uma passeatinha, é muito bom fazer declarações revolucionárias no seu Instagram, enquanto você assiste uma série da Netflix, mas, essa incorporação. Aí é uma outra discussão, talvez alguém me pergunte, o quanto esse caráter da esquerda brasileira contemporânea foi incorporada da classe média. E é muito interessante, eu estou de mau humor, o Corinthians ganhou, então a minha língua fica mais venenosa. Maurício, só um momento, você poderia já encaminhar o fim, pelo tempo? Tá, eu tenho mais coisas para falar. Eu me entusiasmo. E vai ter o tempo para a gente, vai ter algumas questões, e você pode utilizar o tempo das questões para complementar, tudo bem? Tá, ok. Me dá cinco minutos aí, seis. Tranquilo. Eu te pago um café. Até daí. Até daí. Não, te pago um café amanhã na USP. Eu vou ver o Michael Heinz. Que o Juarez é o cara da UDN típico do pré-64. moralista, quer resolver a política pela moral. Aí eu vou falar, não, essa é maldade. Mas, hoje, talvez, o neto do Juarez seja do que só. Porque a base, a esquerda carioca, ela passa a ter uma base muito forte na Zona Sul. Inclusive, em 79, volta o Gabeira, etc. isso aí é um elemento para nós pensarmos. E, de novo, eu queria lembrar o livro do André Singer, que sempre aponta, no sentido do lulismo, que ele aponta que o subproletariado, aqueles que tendem à luterinização, são maiores que a classe trabalhadora. E, no Rio de Janeiro, que foi a capital federal, até hoje tem instituição do governo federal do Rio de Janeiro, veja, ele era um funcionário público. A transferência para Brasília aumenta, digamos, diminui os cargos públicos, diminui certas presenças, aumenta a não ausência. Claro que há indústrias no Rio de Janeiro, claro que há empresas, mas a ausência do trabalho produtivo, no sentido marxiano, a ausência de trabalho faz com que você crie uma vasta zona entregue ao bico, o que era diferente de São Paulo naquela época, de São Paulo nascer a oposição com mais consistência do trabalho. No Rio de Janeiro você tinha uma oposição, para usar um jargão, mais politicista. Então, essa diferença de trabalho, ausência do trabalho, que eu acho importante, o nosso secretário, o nosso xíta, que a esquerda brasileira precisava pensar. Então, nesse sentido, eu vou fechar agora, nesse sentido, o filme, ele faz uma radiografia da classe média brasileira, ele é um documento de época, embora possa parecer, se canta Belchior, não é a mesma época que agora, não é a mesma época, e nós precisamos estabelecer a particularidade, que uma das coisas que mais me irrita, é entender o Brasil, a gente é a mesma coisa desde o século XVI, Casa Grande e Seisala, a periferia, Seisala Moderna, isso é uma bobagem, uma falta de conhecimento histórico, analítico, e muita gente de passado marxista cai nessa esparrela. Então, eu cerro por aqui, eu já recebi bronca e vou responder as perguntas. Muito obrigado, Maurício, para a sua exposição, e, conforme havia dito, tem algumas questões, eu vou, você prefere fazer um bloco só, você quer que eu faça uma pergunta? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Não são muitas, não, mas dá para juntar em três grandes questões, aproximadamente, né? Bom, a primeira questão, que o Zosito de Oliveira, ele pergunta, quais as razões que podem explicar a guinada direitista do Arnaldo Jabor? E a origem de classe não me é suficiente, ele escreve. E aí, em outra passagem, também nesse sentido, do Zosito, ele comenta aqui, então, os fantasmas do Juarez podem explicar a guinada direitista de Jabor? Quer responder esta ou quer que eu faça uma outra pergunta? Ah, vamos falar do Jabor. Eu não sei dizer o que explica a decisão pessoal do Jabor. O professor Giovanni falou que a mulher dele era a secretária ligada ao PSDB, né? Aí eu vou ser bonzinho e falar algo, talvez vocês vão bater em mim, que PSDB hoje, comparado com o que está vindo aí, Tarcísio, etc., é... revolucionário. Estou brincando, mas estou colocando. Eu vejo muito como um desgosto, um desapontamento que começa a chegar nos anos 70. Vem a Constituição, a ideia... Eu acho que o grande problema da esquerda, e eu não sou nacionalista no sentido do Nildo Ricks, é o abandono da ideia de reformas e base. Não necessariamente você pode usar esse termo, é o abandono da ideia de enfrentar relações sociais e econômicas que nós chamamos capitalistas a partir do ponto de vista da classe trabalhadora. A gente ficou muito classe média liberal. A gente... Não estou dizendo vocês, nem eu, mas é um discurso dominante. E uma das coisas teóricas é essa maldita separação entre Estado e sociedade civil. Entre Estado e sociedade civil. O que faz a ideia é que tudo da sociedade é bom. o todos pela educação é da sociedade civil. Inclusive, na linguagem branciana, a gente usa o termo aparelhos privados e hegemonia. A própria leitura do Foucault é liberal. Agora que eu apanho. O Estado seria, inclusive, a ágil de micro-poder. Então, essa ideia de que tudo que é social é legal, eu acho que é complicado. A sociedade civil é a arena da luta de classes. é a arena da luta de classes. Isso está no Marx. Inclusive, a palavra original em alemão do Marx é Birgelich Gesselschaft, sociedade burguesa. A sociedade burguesa é uma sociedade de luta de classes. Você suprimir essa determinação faz com que a política seja rebaixada, seja pequena a política. Mas aí eu colocaria uma observação. uma vez o Jean-Paul Sartre estava dando aula, aí um aluno falou, o Paul Elouard, o poeta francês falou, o Paul Elouard é um burguês. Aí o Sartre falou, é, mas nem todo burguês é Paul Elouard. Então, eu acho a obra do Japôr mais importante das futricas pessoais. Nem todo burguês brasileiro é o Arnaldo Jabor. A obra dele continua como um realismo crítico essencial. A vida dele lá, deixa lá, ele foi ganhar grana. É uma pessoa que tinha o padrão de vida. O cara ficou sem filmar. Ele é um bom cineasta. Ele filmou em 86, fez um curtazinho em 90 e só foi filmar em 2010. Isso dá 30 anos para um cineasta que foi cineasta que foi de primeira linha. Então, aí eu não vou entrar nesse terreno. É importante a gente entender que houve um processo social de apassivamento, de transformismo. É isso o foco que nós vamos ter. O José Rainha, membro desse nome, que foi do MST, ele virou o barão de terras no Pontal do Paraná. Ele tem até pistoleiro para não entrarem na terra dele. eu acho que até que é um caso bem mais grave do que o do Jabor. Lideranças de origem popular. O Jabor foi um militante cultural, mas ele não foi um militante político. A gente precisa entender melhor as relações sociais. Tem mais perguntas? Tem, sim. É bem interessante essa observação. Levando em consideração o nível que está sendo processado hoje a história, todo mundo vai ser cancelado. Logo mais até o próprio Jesus Cristo será cancelado. Por algum defeito dele. Talvez um defeito de cor. Bom, o Getúlio, ele falando nessa linha, ele pede para explicar um pouco o Pindorama. e ele vai falar que você fala do tripé, sobre empresário e o que mais. Ele está querendo que você explique um pouco melhor o tripé. Repetindo de novo em lente, o tripé da industrialização brasileira até as reformas do Collor eram grandes grupos empresariais brasileiros, o Estado e corporações multinacionais. Duas pernas brasileiras e uma perna internacional. agora isso se embaralhou. O bom é entender as histórias econômicas do investimento no Brasil. Outra coisa, entrando em outra pergunta, as pessoas não estudam história, não estudam história econômica, não estudam economia política, é tudo cultural. Ou ter um profundo respeito pelo campo psi, ou tudo é uma questão psicológica, o cara de direito é um ressentido, não é. existe um clássico em ciência política, existe uma teoria clássica que você separa. A política é feita por interesses ou por princípios. A política feita por princípios era feita por valores, ideias, etc. Isso é liberalismo clássico. valores, até pode ser bom, na Guerra Civil Americana os liberais foram para o pau, mas não agora. E a política socialista é feita por interesse de classe, interesse material. A classe trabalhadora tem um interesse concreto de abolir relações de exploração, que são relações de alienação, que são relações de estranhamento. você fica doente mentalmente. Mas a gente precisa voltar a pensar o interesse das classes, não o benemérito da esquerda. Aí você vê um ex-presidente do PSOL, como o Juliano Medeiros, citar Hannah Arendt. Poderia citar Rosa Luxemburgo, sabe? E ali, borbordorotiana em Brasília, viajando, tem gente muito mais interessante. Então, não é acusar porque o cara é de classe média, de origem, até porque muito cara de origem popular se torna ali e se burguesa. Então, você tem que começar a pensar as bases intelectuais, ideológicas e cognitivas da esquerda. Não basta ser bem intencionado. Quem viu o filme, eles ficaram com a pena da família despejada e depois eles foram para a rua naquele momento. Então, a construção de novas relações sociais, da materialidade, de uma nova sociabilidade é um projeto socialista. Ah, vamos depender como é a nome da mulher, da dona Luísa Trajano, olha como ela é boazinha, vamos depender não sei o quê. Essas pessoas, em 78, elas nunca entrariam no campo da esquerda, talvez porque elas não sejam. Desculpa, eu fui leninista ao estilo do que fazer. Outras questões aqui, Maurício, eu poderia comentar a pedido do Getúlio Pindorama, se puder, o filme do Jabor, alguma coisa, não sei se gostaria de comentar. eu não conhecia Pindorama até hoje cedo, antes do almoço, que eu estava começando a ver, eu li sobre o Pindorama agora à tarde, para preparar minha fala, mas é a ideia de voltar para o mito do Brasil, para voltar do Brasil original, de onde que o Pindorama é o nome Tupi, para a terra que tinha aqui, a parte oriental da América do Sul, a terra sem menos. Então, é uma tentativa dele ir para a origem, será que isso ajuda? Lembrando que o filme começa com música Tupi, se alguém presteu atenção. Ou Chavante. Agora, eu não tenho, não sou versado em antropologia. É o... É o... Eu vou ver essa semana, me interessou para entender a trajetória do Jabor. Agora, o filme, ele é um filme mais social do que cultural. Só a presença do trabalho, que são os operários da construção civil, daquela família, ele está colocando a origem histórica da bomba relógica que a gente chama de Rio de Janeiro. Um monte de gente vivendo de bico. Aproveitando, viu, Maurício? Já que estamos falando... cada vez pior. E a violência, que aí a gente vai discutir no Silflávio Passageiro da Bolinha. Aproveitando essa questão historiográfica, já que você é um excelente historiador, o Getúlio comentou aqui, se não é Casa Grande Senzala, é o quê? Um espaço para você tentar, de forma breve, desmistificar, digamos, os bordões. Nós vivemos hoje de bordões, não mais de pensamentos historiográficos. Minimamente falando. Esse bordão não é tanto historiográfico, é mais do pessoal próximo, da área cultural. Talvez seja do Itamar Vieira Júnior, não é meu, não. Não é do Graciniano Ramos. Nós somos o quê? Nós somos um país capitalista, periférico, tardio, talvez, que tem indústria, tem agronegócio, tem universidade, tem laboratório de pesquisa, tem uma vida cultural, tem uma certa intelectualidade, que tem vários tipos de cidade, tem bairros da alta burguesia, tem condomínios da burguesia 5.0, você tem bairros operários, que alguns se gentrificam, outros decaem de vez, você tem periferias, mas a coisa não é binária, a coisa é complexa, tem uma dialética complexa. Eu lembro, em 82, quando o Gilberto Gil lançou uma música chamada Punk da Periferia, eu sou da freguesia do O. Eu tinha uns colegas da freguesia que morreram de raiva, porque a freguesia do O não era periferia. Ele fez por causa da rima, isso aqui da Zona Norte de São Paulo, que o pessoal não cruza a ponte, acho que a gente é tudo índio, eram bairros operários. O processo histórico que transforma a ideia de bairros operários, ou como se falava muito, São Paulo, subúrbio, em periferia, que é definida apenas por uma cultura, que é uma cultura de uma resistência, aí é o Foucault, onde há poder e a resistência, e não pelo trabalho, o que nós tínhamos em São Paulo eram bairros pobres, as favelas, até o fim da industrialização nos anos 80, eram locais do exército de reserva, onde o cara, se conseguisse emprego, passava para o bairro, algo muito paulistano, passava para o bairro da Clássica Perari, e aí novos migrantes iam para aquela região favelada, desculpa, eu falei uma palavra maldita, aquela região de comunidade à espera de incorporar novamente o exército de reserva. O que aconteceu é que com o breque da industrialização, congelou aquilo, cristalizou aquilo. Dificilmente você tem a passagem da periferia para um bairro de comunidade de trabalhador pobre. Na verdade, você não tem trabalhador. Então, respondi a contento? Sim, acho que essa ideia de fixar esses bordões culturalistas fica no imaginário, inclusive no imaginário de boa parte da esquerda ou o que se diz de esquerda. Mas está ótimo, viu, Maurício? Só fazendo um comentário, uma característica do pensamento pós-moderno que tem uma origem estruturalista é que ele congela a história. Ele tem um ponto inicial que é histórico, isso é muito nítido na obra de Michel Foucault, e depois aquele ponto ele fixa, que nem em rede social, que você fixa a publicação. Então, parece que não muda nada. Então, uma coisa em história, para nós, 50 anos, muda muita coisa, história dinâmica. então você fica. Por isso, 500 anos de casa grande sem exala. Pelo amor de Deus. Falando da dinâmica histórica, e vamos falar da dinâmica, se as próprias pessoas, sujeitos, têm a sua própria dinâmica em vida, imagine a dinâmica histórica. Nesse sentido, eu vou selecionar aqui a pergunta do Matosuel Silva, ele diz o seguinte, pode-se dizer que o Jabor seguiu o mesmo caminho do Gabeira, do Ferreira Goulart e de outros, mas, por decepção, falta uma explicação classista. Você poderia comentar essa questão, essas dinâmicas desse sujeito? Do ponto descritivo, ele e outros. Agora, explicação classista, vamos entender, não é mandar para os processos de Moscou, eu acho que eu já respondi isso, entender o individual, o cara começou a fazer sucesso, muito mais sucesso como jornalista do que como cineasta, e ficou, mas na sociedade capitalista a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Eu não sou franciscano, eu queria ganhar mais, eu ia comprar mais livro, eu ia pedir uma pizza agora, se eu ganhasse mais. então, às vezes, fica uma certa coisa, acontece. Você tem processos, não é nem uma cooptação moral, é uma cooptação da determinação da própria realidade. O cara, eu preciso, é que nem fura a greve, tem gente que não, hoje, não faz greve na minha categoria de professores, porque está devendo consignado até as orelhas. A gente precisa ver a questão material na determinação social das consciências. Eu acho que, nesse caso, vale mais conhecer os processos históricos do Brasil, que você já deu uma anistia, você já explicou. O Ferraro Goulart, inclusive, alguns já morreram. O problema é para a família. Agora, foi uma pergunta. A Ana Gorender, ela pergunta, professor, poderia comentar a ambiguidade do conceito de esquerda que se tem atualmente, comparando o que se entendia como esquerda à época do filme? Olha, na época do filme, esquerda, ela divergia sobre os meios, sobre a implantação do socialismo, sobre a transição do socialismo. Mais lenta, mais rápida, institucional, armada, insurrecional. A ideia de esquerda era superar o capitalismo. Você tem 11 anos no filme antes do Muro de Berlim. A ideia é de ter o socialismo, protagonismo de classe, valorizado do trabalho, educação pública generalizada, científica, com fragmentação antropológica. O que hoje tem na esquerda, eu acho que não é nem ambiguidade, as pessoas não sabem o que elas querem. Ah, eu quero mudar o mundo sem opressões. Tá. O que é opressão? Quando eu pego um aluno cológico, um professor, eu dou zero na nota dele. É uma opressão. Eu limitei a liberdade do corpo dele. Bom, tem alguns comentários. tem uma questão do Carlos aqui. Baseada na escravidão. Diga. Ele do Carlos Moreira Beto. Maurício, se possível, comenta a seguinte afirmação. O Brasil só tem dois partidos, o de Tiradentes, que defende a liberdade, e o Brasil, que é de José Silvério dos Reis, que é entreguista e traidor. com todo o respeito, eu acho isso uma simplificação grotesca. É muito mais complexo. Não tem só dois partidos. Tem uma série de discussão. Qual liberdade? Não liberal? Socialdemocrata? Socialista? Quem que é entreguista? Aí, inclusive, mexeu, porque o Joaquim Silvério dos Reis era primo de um tetravô meu, que não era boa gente também. Era um português que traficava de escravos há duzentos e poucos anos atrás. Aí é uma brincadeira só. Inclusive, para a gente para usar esse conceito superficial de elite branca. está cheio de conceito superficial na esquerda. A gente, numa sociedade escravista, a determinação afeta a todos. Aí é uma outra discussão. Ah, tem um filme muito interessante chamado Joaquim que mostra que o Tiradentes, mais do que a liberdade, ele queria melhorar de vida porque ele não acendia. Olha aquilo que eu falei. E não tem problema nenhum nisso. Vocês estão satisfeitos ou vocês não estão com vontade de jantar no domingo para fazer dieta? É, no geral, as perguntas foram respondidas. Tem alguns comentários. A da Natália, que ela comenta do livro do Raul Bisbal, que foi uma das melhores leituras do curso dela. E a Era dos Extremos marcou muito o saber dela, que ela comenta. Tem um... Deixa eu ver mais um... Ah, o Getúlio ainda tem uma questão aqui. A escola superior de guerra é da época integralista ou é pós? Poderia comentar talvez a última pergunta? É pós-segunda guerra mundial. É 45, 46. Quando o Brasil manda a FEB, a FEB vai usar equipamento, uniformes e padrão americano. o padrão do Exército Brasileiro até essa época era francês, doutrina. Então, alguns oficiais vão fazer curso nos Estados Unidos. E você vai ter uma americanização do Exército Brasileiro. Inclusive, o oficial de ligação da FEB, com os americanos, era um sujeito chamado Tenente Coronel Humberto de Alencar Castelo Branco, que era descendente do Exército de Alencar. Eu gosto de genealogia. E ele vai ficar muito amigo de um intérprete americano chamado Vernon Walters, que depois foi diretor da CIA. Atua no Brasil, atua no Chile, atua em tudo quanto é golpe de Estado. Então, a Escola Superior de Guerra está muito ligada à noção de mundo livre que surge como discurso americano na Guerra Fria. E trabalha a ideia de que setores militares, setores empresariais, intelectuais, devem passar pela escola para construir um bloco unido pelo mundo livre e pelos valores do Ocidente. Respondido? Ótimo. Então, Maurício, só alguns participantes aqui, ilustres participantes, agradecendo, Matosel e Carlos pela sua resposta. E as suas considerações finais, porque, pelo visto, não há mais questões e pelo andar do nosso encaminhamento, da nossa bela exposição de sua parte. Você gostaria de fazer um comentário final para fechar a sua fala e aí fazer a sua despedida neste momento. A minha sugestão é vocês evitarem preconceitos e assistirem a obra do Arnaldo Jabor como cineasta. Os livros dele eu nunca li nem pretendo, tem coisa mais interessante para ler. e começarem a ficar menos impressionados, menos impactados pela indústria cultural moderna, na literatura, no cinema, nas músicas, e perceber se uma obra tem um fio histórico, ela faz uma conexão histórica com a história brasileira, ou ela é só uma mitificação, uma simplificação. então é isso, um filme muito interessante sobre a classe média brasileira, e como último comentário, eu até ia falar isso no início e esquecer. por volta de 2018, a professora Marilena Chaui, da filosofia da USP, ela postou um texto metendo a ripa na classe média, a classe média era tudo de ruim, comia de boca aberta, flatulava em público, etc. Esse texto ficou famoso. E, ao mesmo tempo, o senhor Luiz Inácio, não lembro quando ele falou, ele disse que quer transformar o senhor Luiz Inácio da Silva, todo brasileiro em classe média, porque todos consumam. eu não estou mais preocupado com as tradições do PT, mas vocês vejam o que é interessante, a oscilação entre uma visão demoníaca da classe média e uma visão simpática da classe média. mas ninguém pensa na contradição do que é classe média no Brasil. E marxistas, eu sou marxista, pensam sempre nas contradições. Marxistas não são binários. Marxistas, eles nem são julgadores, juízes morais, como está muito em moda. obrigado pela atenção e bom jantar, bom lanche, assistam o final do Fantástico para entrar em depressão, sabendo que a segunda-feira está chegando. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Muito obrigado pela participação, pela exposição. Agradeço a participação de todos presentes. A lista está tanto aqui no chat quanto está já no grupo do WhatsApp, convidando a todos e a todas para o nosso próximo encontro, a aula 4, com o Maurício aqui de novo, o Maurício está nos agraciando com suas exposições. O filme, lembrando, que é Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, do Hector Barben, com o filme de 1977. Vejam o filme, vejam o filme, por favor, fica mais trato essa discussão, e vejam a origem do Comando Vermelho, da Ministra Carioca, vejam a base estrutural da falta de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Estou fazendo um spoiler, tipo Netflix. O quanto isso vai gerar criminalidade. situações de desigualdade social geram criminalidade. Falta de desenvolvimento gera criminalidade. Então, Lúcio Flávio com o Reginaldo Faria, que era um excluído, que era branco, de olho clave. Vamos lá? Muito bem. Então, lembrando, daqui a 15 dias, dia 12 de maio, às 19 horas, estaremos aqui com o Maurício, estarei eu, com o professor Giovanni, e aguardamos todos vocês aqui pela nossa grata presença. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Uma boa noite. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, professor Giovanni. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, professor Giovanni.